Shalom Shalom A gente está na paraxá de Shabuah de Truma Nessa paraxá a gente escreve como foi construído o tabernáculo É muito interessante para a gente reparar que o tabernáculo quando ele vai ser construído ele vai digitar para a gente todos os trabalhos que são proibidos antes de fazer o Shabat Na verdade a gente sabe que o Shabat a gente descansa porque Deus descansou Então a pergunta que a gente faz é por que os trabalhos que foram feitos na construção do tabernáculo foram os trabalhos escolhidos justos para a gente não fazer no Shabat Então a gente vai ter que entrar no conceito que seria o conceito que o ser humano tem que tentar se parecer com Deus Mas como a gente vai conseguir se parecer com Deus Deus criou o mundo, criou o universo Muitas coisas que ele faz Como eu posso fazer um trabalho como Deus faz Tem uma das regras que a gente fala na manhã do Shabat que eles falam o seguinte Deus se eu fosse querer agradecer a você por todo o bem que você me faz há milhares de coisas que você me dá o ar para respirar a terra que eu venho para pisar e a comida que eu tenho os amigos e toda a vida que eu tenho aqui para fazer toda a vida que eu tenho aqui aqui na terra e mais que isso todos os milagres que você fez para o nosso povo toda a tua ajuda que você dá sempre ao povo judeu se eu fosse querer te agradecer tudo que você me faz eu precisei nem que eu tivesse as pernas do tamanho da terra as mãos do tamanho da terra que a minha visão fosse outra que todos os meus órgãos todos os meus sentidos fossem outros não seria suficiente para te agradecer a Deus então eu vou agradecer com o que eu tenho mesmo calma aí se tudo o maior possível todos os tamanhos maiores possíveis não seriam suficientes como pode ser que eu vou agradecer a Deus o que eu tenho? não faz muito sentido essa reza a resposta é as possibilidades que Deus deu para a gente com elas que eu vou trabalhar com elas que eu vou ter que fazer e agradecer a Deus pelo que Ele me faz ou seja eu posso saber o que eu tenho que fazer de acordo com as minhas qualidades de acordo com as minhas possibilidades então quando o ser humano tem que se parecer com Deus ele também tem que parar tem que parar de fazer trabalho descansar no Shabbat o trabalho que a gente vai fazer vai deixar de fazer no Shabbat são os trabalhos que paralelamente aos trabalhos da criação de Deus são os nossos trabalhos de criação que trabalhos são esses? são os trabalhos da construção do niscano o tabernáculo porque o tabernáculo é como se fosse um mundo pequeno tudo que tem no universo tem uma representação dentro do tabernáculo por exemplo Deus botou as estrelas no céu a gente estende uma uma cortina em cima do tabernáculo Deus fez o sol e as luminárias no céu a gente faz amenorar Deus criou a comida Ele dá a comida para todos os seres da terra a gente tem dentro do tabernáculo uma mesa com pão Deus deu as duas tábuas da lei cada uma com cinco mandamentos a gente também eram as cortinas em cima do tabernáculo eram cinco de um lado cinco do outro lado e se conectavam no meio formando uma representação dos dez mandamentos que Deus deu para a gente depois a gente tem a conexão desses dez cinco cortinas aqui cinco cortinas aqui elas eram conectadas por cinquenta ganchos de ouro esses ganchos de ouro estão em paralelo aos cinquenta xareidina portões de sabedoria cada coisa no Mishkan no tabernáculo tem um paralelo com a criação mais um exemplo Deus fez os oceanos e no tabernáculo a gente tem o kior que seria onde ficava água para os kuanim lavar e purificar as suas mãos e os seus pés então o nosso trabalho como ser humano em paralelo ao trabalho da criação de Deus é a construção do tabernáculo e por isso a construção do tabernáculo vai digitar quais são os trabalhos que o Gael vai deixar de fazer no Shabbat agora tem uma pergunta alguém sabe quantos trabalhos tem em Shabbat? a gente fala quarenta menos um por que não fala trinta e nove? por que quarenta menos um? precisa fazer conta para dificultar essa aqui é prova de matemática por que a gente fala quarenta menos um? então a resposta é que Deus criou o mundo por quarenta trabalhos esses quarenta trabalhos em paralelo aos nossos trinta e nove quarenta menos um trabalhos um desses trabalhos a gente não pode fazer impossível a gente fazer é um trabalho que nem tem paralelo com os nossos trabalhos que é a criação do nada para a existência do nada para a existência só Deus pode criar e esse aqui não vai ter nenhum paralelo nos nossos trabalhos por isso que a gente fala quarenta menos um eu sei que para todos nós que estamos começando a querer fazer o Shabbat querer cumprir alguns trabalhos é muito difícil para a gente começar a se acostumar com esse novo tipo de vida a gente tem que se esforçar é difícil a gente acha que não vai conseguir não quero contar para vocês no caso que eu escutei há um tempo atrás um exemplo do Ayrton Senna se lembra do Ayrton Senna? teve uma corrida há muito tempo atrás que o Galvão Bueno estava narrando e ele citava lá que a cada volta Ayrton Senna está perdendo alguns segundos de distância que ele tinha de vantagem sobre o segundo colocado até que no final é emocionante que ele consegue ganhar a corrida e para logo depois da chegada ele para ele chama correndo ajuda bem as ambulâncias lá tiram ele do carro e ele nem consegue levantar o troféu ele fica sem troféu e não consegue levantar o troféu depois vão entrevistar ele e perguntam o que aconteceu? por que você não conseguiu? o que aconteceu com você? ele conta que as marchas dele foram quebrando uma a uma no carro e no final ele ficou só com a sexta marcha ele conseguiu as últimas voltas guiar o carro dele com a sexta marcha segurando o carro nas mãos nos braços isso aqui tirou dele um esforço fora do normal eu faço a seguinte pergunta se fosse a gente a gente teria levado até o final essa corrida? a gente teria lutado até o final para conseguir vencer? não sei isso aqui me impressionou bastante até a força de vontade que ele teve de tentar fazer o que ele acha certo até esgotar as forças dele então daqui a gente pode aprender a se esforçar um pouco mais um pouco mais e tentar de todas as maneiras conseguir fazer o que a gente acha certo fazer então eu desejo para todos vocês um Shabbat Shalom que vocês aproveitem aqui o SNews todos esses vídeos que a gente está enviando e Shabbat Shalom